Salve, salve, galera do YouTube! Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. O vídeo de hoje, pessoas, é sobre o cartão Trigvisa do Rei dos Mares. Isso mesmo, galera. Depois do Superman, Mulher Maravilha e Batman, chegou a vez do Aquaman dar as caras por aqui. Então, galera, muita gente conferiu o último evento da CCXP que aconteceu no mês de dezembro de 2018 em São Paulo. E é claro, nosso querido cartão Trigvisa foi parceiro deste evento. E para comemorar este momento especial, a empresa resolveu lançar alguns cartões temáticos com as fotos dos principais heróis da DC Comics. Primeiro veio o Superman, a Mulher Maravilha e Batman. E para fechar com chaves de ouro, lançou o cartão temático do Aquaman, que ficou super bacana, por sinal. Bom, para quem já é cliente do Trigvisa e quiser adquirir a coleção, é só entrar no aplicativo e solicitar. Lembrando que cada cartão tem um custo de R$19,90 e você só paga uma vez, tá gente? Outra coisa muito importante para quem adquiriu ou pensa em adquirir os cartões temáticos, eles também podem pagar anuidade e pode chegar a R$4,90 por mês o valor dessa anuidade, tá? Então, fiquem atentos a isso, pois o cartão principal já paga R$9,90 de anuidade por mês. Juntando com o cartão temático, pode chegar a R$14,80 por mês, no caso, né? Se você tem o seu cartão principal, mais um cartão temático. Mas se assim como eu, você é fã desses super heróis e quer ter esses cartões apenas para colecionar, aí já é uma dica que vale a pena, tá? Até porque esses cartões temáticos são os espelhos do cartão principal, ou seja, o limite do cartão principal é compartilhado entre os outros. No meu caso, eu não fiz o desbloqueio dos cartões não, tá gente? Então, não teria te pagado nenhuma anuidade não. Eu realmente adquiri esse cartão apenas para colecionar e não ter interesse em fazer o desbloqueio deles não, tá? Para gerenciar os cartões, a Trig desenvolveu um aplicativo muito bacana. Com ele, você pode gerenciar suas compras e também determinar qual o valor de limite que cada cartão terá. Lembrando que o limite é compartilhado. No aplicativo também é possível antecipar o pagamento da fatura e ainda solicitar o saque planejado. Nessa opção, o cliente escolhe o valor que quer sacar, define a quantidade de parcelas e em seguida contrata o serviço. Tem também uma função bem bacana, tá? É a função meu pet. Contratando esse serviço, o cliente irá pagar R$18,00 por mês. Essa aqui é para você cuidar do seu pet. É bem bacana essa aqui. É o tipo plano de saúde aqui, bem interessante, tá? Você vai pagar aí, no caso você paga R$18,00 por cada pet, tá? E tem direito aos seguintes serviços, tá? São duas consultas, urgência e emergência por ano. Atendimento ambulatorial, tem direito duas vezes no ano. Com limite de R$200,00 por uso. Tem exames também, né? Você pode fazer exames no seu pet duas vezes ao ano. E tem limite de R$500,00 por uso. E tem também o auxílio funeral de R$500,00. O cartão também oferece cashback. Ou seja, parte do valor que você gasta é devolvido em crédito. E você pode descontar no valor da fatura ou ajudar alguma ONG. Se não quiser receber naquele mês, não se preocupe. O crédito fica guardado e acumula para o cashback do próximo mês. E quando você quiser, dá para resgatar tranquilamente. Para quem ainda não tem o cartão Triggy, é só baixar o aplicativo na Play Store ou na Apple Store. E preencher a proposta. Não precisa enviar comprovante de renda. O cadastro é super rápido e fácil. E se você tiver alguma dúvida na hora do preenchimento, pode perguntar aqui nos comentários, tá gente? Após preencher a proposta, a Triggy costuma retornar para você em até 10 dias úteis. Eles pedem em 10 dias, mas normalmente eles retornam antes aí no seu e-mail, né? Dizendo se o seu cartão foi aprovado ou não, tá? De início, normalmente eles liberam um valor de mil reais, tá? Mas com o tempo, esse limite vai aumentando aí. E você pode solicitar também o aumento de limite direto do aplicativo ali da Triggy, tá bom? Então é isso, galera. Agradeço por terem assistido esse vídeo até o final. Peço que, por gentileza, curtam, compartilhem entre seus amigos. E se possível, se inscrevam em nosso canal, ok? Então fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.